Se vocês quiserem vir mais para cá, se vocês quiserem aparecer, vir mais para cá, para cá. Quais os ímpores, hein, senhores? Vejo vocês. A hora que vocês quiserem, porque a batalha é um silêncio e a intervenção. Mano, é isso. Eu acho que eu sou muito sortudo, tanto em rima, tanto em língua. Porque sempre na primeira fase, a zona que for é o caso do TSMC, que tem doença física. Porque toda hora, qualquer zona, direto. Sério, tô cansado da sua cara, papo reto. Quer falar de lírica? Pra mim você é um cuzão. O Bolt aqui tá fazendo a confreensão. Você tá ligado que pra mim você é um cuzão. Fala de lírica, mas as palavras não tem conjunção. E lírica não existe. O que você falou na minha frente foi triste. Sabe por quê? Na hora de rimar você errou na sua escolha. É lírica tipo da batalha. Hoje eu vou te eliminar e nem é o Brunilz e ele que tá riscando a folha. Não, na verdade, você tá errado. Por isso que eu sigo. Você fala que não existe. A gente é criativo. Você fala de zona, cala a boca, eu não sei da sua lá. É zona, você fala todo dia, então não. O que você faz da batalha? Uau! Esqueceu de falar que você é universal. Aí, vou te esclancar. Acho que antes da batalha o Clive sempre procura no Google. Quase fala lá, cara. Quer falar de Google? Pra mim você é um cuzão. Eu vou fazendo a rima de improvisação. Você sabe que o Bolt até te bate. Fala de Google é PC. Eu invadi o seu. Eu corto o NJ Rádio. É igual o Google mesmo. Sabe por quê? Com amor. É porque eu odeio o Vasco da Gama. É pra um no cu dos navegador. Aí, sinceramente, você não entende porque é fraco e vem rimando comigo. Sabe que eu já me destaco. Sabe que você vem aqui tirando a batalha e você é otário. Tô ardente de Bolsonaro. É universal. É universitário. Então, para que você tá errado. Falou navegador. Você tá vivo com uma busca. Você não sabe o fato que você tá no seu computador. É Google ou navegador. Você é a rega. Barulho para o primeiro round. Pessoas maravilhosas. G.A. e Apollo que começaram. A minha esquerda. Bolt e Clive que terminaram. Senhores, vamos parar que esse momento batifaria, certo? Aqui não é uma eleição e ninguém vai botar no Lula esse caralho. Barulho para G.A. e Apollo. Obrigado. Barulho para Bolt e Clive. Vamos. Polo e G.A. 1 a 0. Mais esse Bolt bom. Sinceramente, você vem batalhar e tá em contagição. Seu bug ao contrário. Pra mim é a resistência do seu anjo guardião. Eu tô ligado, truta. Que você curte a dele. Você não é o bolo. Minhas coisas que você sente na pele. Meu bug é G.A. Anjo guardião é com J.A. Cê é burro. Agora nessa pinta cê vai tomar música. Mano que apaga de ideologia. Ele mandava gastação e percebe. Olha o que desgraçado mandando a Z. Muitos querem me matar. Poucos conseguem. Esses caras vem até e falou de guardião. Certeza, meu mano. Pra mim você é um cusão. O Bolt que tem a visão de Clive. O que adianta ter guardião se tem visão de 5 vigia. Tem visão de 5 vigia. Rimando é o jogo com amor. Se é anjo, Apollo é o que mata o presidente. O anjo Gabriel é o pensador. Aê. Sinceramente, pra mim você é um cusão e não vai compor. Por isso depois da batalha a única coisa que cê sai é com dor. Cê quer falar de anjo se fudeu? Se é anjo sou metratão. Te mata cê não fica mais perto de Deus que eu. Aê. Cala a boca cê sabe que vou te matar. Não é que eu mando gastação. Eu sei me adaptar. Anjo com G. Esse idiota falou no conjunto. Aí coloca uma camisa da Juventus. Coloca JJ. Geral junto. Aê. Maldito. 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 Ei. Ei. Eu queria ser Deus vai se fuder. Eu vou rimando agora esse papo cê não vai compreender. Cê sabe que cê entope o nariz de pino. Eu queria ser Deus mas ele me aleitou que era apenas um menino. Eu queria ser Deus vai se fuder. Eu sou cruel. Pelo visto que cê acabou de fazer foi uma reclamação pro saque do céu. Eu queria ser Deus vai se fuder. Eu queria ser Deus vai se fuder. Mas cê sabe que é clichê mas querer não é poder. É isso. Barulho para esse segundo round. Batalha, galera. Boa. Vamos decidir isso. O poder da venda. Cabeça é o cabeção, mas vamos decidir. Barulho para Cliver e Bolt que começaram. Barulho para Paulo e Jack que terminaram. Uou. Vem. 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 Eu queria ser Deus é de fuder hein pivete. Vem. 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 Vem.